Enrique da Mídia 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 E esteja preparado, coxa farra Vai ser grande, vai rolar, vai dar gatinha para a salva Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo A mulherada da sua amor, no chão, no chão O mundo derra quebra o dia, no top Convido com carteira que eles serão regalada Com a chão, a delícia Balança, o peitinho, balança, a bontinha Vem, 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 vem Balança, o peitinho, balança, o peitinho Vai descendo, mamãe, desce Desce devagar pra não quebrar Vai subindo, vai subindo, vai subindo Henrique da Mitra Vem que vem, vem com tudo, vem que vem Vem com tudo, vem que vem Vem com tudo, na nossa pedia, na nossa pedia Vem que vem, vem com tudo, vem que vem Vem com tudo Ô paixão! E ela é a marinha de morrer Vai fazer o que, se meu coração é doido por ela E ela é a marinha de morrer Vai fazer o que, do dinheiro Para Gilvan, namorada nova Lourinho, chagatiz, mijo Cici, gérri do paledão Milton Motos, tamo junto Para Jorge, aplações, o reino forró Henrique da Mitra Vem que pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou Agora, te dei um castigo Pra ficar comigo, tu vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro frio pra nós dois se brincar E ela é a marinha de morrer E ela é a marinha de morrer Vai fazer o que, se meu coração tá doido por ela E ela é a marinha de morrer Vai fazer o que, do dinheiro ou do cartão Eu compro a bordela E ela é a marinha de morrer 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 Vai fazer o que, do dinheiro ou do cartão Eu compro a bordela E ela é a marinha de morrer Respeito, forrós Eita equipe da Nálea E o Tomontos Vamos juntos, camarada Bora, Jordi Produções e o rei do forró E de pra ela prestar Mas ela nunca prestou E de pra ela me amar Mas ela nunca me amou Agora te dei um castigo Pra ficar comigo Tu vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro frio pra nós dois se brincar E ela é a marinha de morrer Já ouvi os olhos, o rei do forró Tá chovendo de morrer E ela é a marinha de morrer Vai fazer o que, do dinheiro ou do cartão Eu compro a bordela E ela é a marinha de morrer Vai fazer o que, se meu coração é doido por ela E ela é a marinha de morrer Vai fazer o que, do dinheiro ou do cartão Eu compro a bordela E ela é a marinha de morrer Vai fazer o que, se meu coração Tá doido por ela E ela é rapariga de morrer Mas fazer o que no dinheiro ou no cartão Eu compro amor dela E ela é rapariga de morrer Mas fazer o que sem meu coração Tá doido por ela E ela é rapariga de morrer Mas fazer o que no dinheiro ou no cartão Puxa mais uma, falo na batela A diferença tá na catraga Porque os dinastres passam na catraga E os comeixos passam na roleta Puxa mais uma, falo na batela Pra sempre, comeixão Juleiro Puxa mais uma, falo em Aqui na minha banda o sofoneiro vai tocar O solo da sofonda tem que sair do pei Desculpa, metaleira, vale pra descansar Tá na hora de torrir e conversar Não, não é assim que o povo quer dançar Não, não é assim que o povo quer dançar Agora eu sou fondeiro, vou te desafiar Tira o sol aí pra galera balançar O solo tem que ser bom O solo tem que ser bom Henrique da mídia Henrique da mídia Desensado sabe a hora que o apolo começa a trabalhar Mais ou menos Não, não é assim que o povo quer dançar Calma aqui, mulher Não, não é assim que o povo quer dançar Agora, seu apolo, vou te desafiar Tira o sol aí pra galera balançar Faça mais de três tom, pode provisar